So where y'all from? From what streets to what streets is y'all street? Oh, we from motherfuckin' city We're trying to do it all I'm like the women team I'm like the wrong guys I'm like the man I'm like the wrong guys I did, baby That shit, man That shit, man You fuck with the students You fuck with the students A um passo do precipício 2020 Tentando me encontrar Já vai fazer de muito Patrizio com os meus vídeos Tentando não te matar Calma, calma, filho Tem que ouvir a prece da minha mãe Senão é só pá Quem não corre comigo esse ano Sem mancada já pode se abaixar Só rajada de frente, né? Porque tô cansado de facada nas minhas costas Recarreguei o pente, né? Hoje é linha chilena pra quem fala bosta Caminhando no sigilo porque a alegria canta E a inveja rancorosa Hoje Juliette ama o correr risco Segura os menino nessa vida perigosa Dentro do goleita queimando o rachixe Seja louca ali, sente o cheiro de longe Os falsos já se afasta quando sente o cheiro Sabe que é nóis e logo se esconde Tô fugindo dessa vida errada Já faz um tempo e não era de onde Lembro do primeiro ferro O primeiro disparo era menor Só tinha 11 Antes tinha 11 do meu lado Infelizmente 10 já se caiu Já me nomearam gato Mas a 7 vida já passou fio a fio No berro do cano cê vê quem é quem Quem treme e quem corre com você Hoje eu só corro por mim O Mike me guia E eu salvo você E eu salvo você Eu salvo você Eu salvo você No berro do amazim E eu salvo você E eu salvo você Eu salvo você Transcrição e Legendas Pedro Negri